Num vídeo anterior, nós considerámos esta variável aleatória discreta, só para tomar um destes valores. E esta variável aleatória discreta representa o número de treinos que eu faço numa determinada semana. E para esta variável, nós calculámos aquilo que se chama o valor esperado, ou a esperança matemática, que calculámos desta forma. É uma espécie de média ponderada com estas probabilidades. E chegámos ao valor 2,1. 2,1 é, de certa forma, o valor esperado para esta variável aleatória. O que nós vamos ver neste vídeo é agora falar um pouco sobre a dispersão. Ou seja, vamos falar no conceito de variância e depois vamos calcular a raiz disso para calcular o desvio padrão. Então, vamos começar por calcular a variância. A variância desta variável aleatória. E como é que se calcula a variância? Então, o que vamos fazer é fazer a diferença entre o valor de x e a esperança matemática. Depois, elevamos ao quadrado e multiplicamos pela correspondente probabilidade. Então, vamos ter 0, o valor que x pode tomar, menos a esperança matemática, ou seja, o valor esperado. E elevamos ao quadrado e multiplicamos pela probabilidade correspondente. Multiplicamos por 0,1. Agora, somamos com 1, menos 2,1. Elevamos mais uma vez ao quadrado e multiplicamos por 0,15. Agora, vamos fazer aqui para o 2. Vamos somar com 2, menos 2,1. Fazemos ao quadrado e multiplicamos pela probabilidade correspondente. 0,4. Agora, vamos ter mais 3, menos 2,1 ao quadrado e multiplicamos por 0,25. E, finalmente, temos mais 4, menos 2,1 ao quadrado, multiplicado por 0,1. Muito bem. Vamos utilizar uma calculadora para fazer aqui esta conta. Então, vamos ter menos 2,1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2,1 ao quadrado, multiplicamos por 0,1. Isto vai ser aqui esta primeira parcela. Agora, temos aqui 1, menos 2,1, que é a mesma coisa que menos 1,1. Vai ser menos 1,1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1,1 ao quadrado, multiplicado por 0,15. Então, agora, temos 2, menos 2,1, que é a mesma coisa que menos 0,1 ao quadrado. Menos 0,1 ao quadrado é a mesma coisa que 0,1 ao quadrado. E 0,1 ao quadrado é a mesma coisa que 0,01. E agora, multiplicamos por 0,4. Depois, temos aqui 3, menos 2,1, que é a mesma coisa que 0,9 ao quadrado. E 0,9 ao quadrado é a mesma coisa que 0,81 vezes 0,25. E já está quase. Agora, temos aqui 4, menos 2,1, que é a mesma coisa que 1,9 ao quadrado, vezes 0,1. E obtemos 1,19. Então, vamos ficar com uma variância igual a 1,19. E se nós quisermos calcular o desvio padrão, o desvio padrão que se costuma representar assim, com um sigma, sigma de x, isto aqui é uma letra grega, isto vai ser, o desvio padrão, vai ser a raiz da variância, ou seja, vai ser a raiz de 1,19. Mais uma vez, vamos buscar a calculadora. Então, vamos fazer a raiz quadrada de 1,19, que vai dar, bom, vai ser aproximadamente 1,09. Então, o nosso desvio padrão vai ser aproximadamente 1,09. E vamos ver se isto faz sentido geometricamente. Reparem, nós temos uma variável aleatória que pode tomar 5 valores. Pode tomar o valor 0, o valor 1, o valor 2, o valor 3, ou o valor 4. O valor 0 acontece com uma probabilidade 0,1. Vamos representar aqui por uma barra, assim, com esta altura. Depois, o valor 1 acontece com uma probabilidade 0,15. Reparem que, em termos de altura, vai ser uma altura e meia destas. Depois, o valor 2 acontece com uma probabilidade 0,4. Vai ser muito mais alto. Vai ser 4 vezes este segmento. 1, 2, 3, talvez mais um bocadinho. 4. Depois, temos o 3, que acontece com probabilidade 0,25. Ou seja, há de ser qualquer coisa, talvez assim. Finalmente, o 4 acontece de novo com probabilidade 0,1. E temos qualquer coisa assim. Então, isto dá-nos uma ideia visual desta distribuição de probabilidades. Nós não desenhámos aqui o eixo vertical, mas este eixo vertical aqui representa as probabilidades. Aqui está a altura 0,1, 0,2, por aí adiante, até 0,4 ali em cima. E nós calculámos aqui a esperança matemática, o valor esperado. E chegámos à conclusão que é 2,1. Este aqui é a esperança matemática. O que nós podemos chamar, então, o 1.000 de x. E agora nós calculámos aqui o desvio padrão, que deu 1,09. Ou seja, se nós andarmos um desvio padrão aqui para o lado direito, vamos para aqui. E se andarmos um desvio padrão aqui para o lado esquerdo, vamos até aqui. E isto tudo faz sentido. Esta esperança matemática, ou seja, o valor esperado, dá-nos uma ideia aqui da tendência central, aqui destes valores. Por outro lado, o desvio padrão dá-nos uma ideia da dispersão destes valores.